Música Gramado é sede pela segunda vez da Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. A 22ª edição deste grande evento tem como tema os desafios de um novo Brasil. O governador José Ivo Sartori recebeu a comenda Unali na noite desta quarta-feira. Sartori destacou em seu discurso as mudanças necessárias para o futuro de um novo Estado e afirmou também que a travessia ainda não terminou. Se precisamos e queremos mudar a política, então comecemos por nós mesmos. Tenhamos mais sensibilidade social. Não dá mais para ouvir apenas quem grita mais alto ou quem tem um microfone mais potente. Devemos respeitar democraticamente a todos, mas é preciso ouvir a voz silenciosa da sociedade. O povo quer segurança. O povo quer paz. O povo quer saúde, educação, infraestrutura e proteção social. E não tenhamos medo. A popularidade momentânea não produz mudança. E a popularidade ocasional também não faz história. Delegações internacionais, parlamentares, estaduais e federais, governadores, ministros estarão reunidos até sexta-feira na Serra Gaúcha discutindo ações que poderão levar ao desenvolvimento do nosso país. O Brasil que precisa dessas mudanças, de mudanças importantes, mas mudanças feitas por representantes legítimos eleitos pela sociedade brasileira. E essa mudança só se faz através da política. Mas é importante que nós fiquemos atentos que essa mudança através da política impõe também a nossa realidade, impõe uma nova política. Uma política moderna, uma política com ética, uma política com respeito e uma política que esteja sintonizada, sobretudo, com os anseios do povo brasileiro.